Fala gurizada, começando mais um vídeo aqui no canal Blog do Campeão Vida e dicas para a rodada 36 meus amigos do Cartola FC Reta finalíssima, praticamente uma semana para fechar e acabar o nosso Cartola 2019 Então vamos com tudo que a fase está boa para todo mundo Todo mundo mitou na última rodada, todo mundo passando de 100 pontos Vamos buscar as mitadas das últimas rodadas e chegar lá em cima das nossas ligas Bora! Primeiro gurizada, baixe o aplicativo OneFootball, o link está na descrição do vídeo Agora a reta final sempre falo para vocês, mercado da bola bombando aí, bombando Agora é hora de ter OneFootball no seu celular Acordou, abriu, todas as notícias daqui lá de fora da Europa Muito bom, baixe OneFootball, o link está na descrição do vídeo Como vocês estão vendo aqui, 104 pontos na última rodada Passamos do 100, esse era o objetivo dessa rodada Tem que ter passado do 100 para ter ido bem na rodada Passou de 120, já é uma boa mitada aí, tá certo? Fizemos 104 pontos porque não tínhamos BH de capitão Não fomos de Bruno Henrique, fomos de Arrascaeta Que tinha uma média até maior que a do Bruno Henrique em casa Mas Bruno Henrique na posição do Gabigol, ele sempre vai bem Arrascaeta também foi bem, deu uma assistência, fez quase 10 pontos Mas o Bruno Henrique estava no nosso time, só que não era o capitão Mas foi muito bem Porque tu imagina, se a gente não estava de Bruno Henrique de capitão E fizemos 104 pontos Tu imagina para quem não estava de Bruno Henrique em nenhum time, meu amigo Tinha que ter o Bruno Henrique Quem não tinha foi muito mal na rodada Pelo menos isso não aconteceu com a gente Na liga dos Youtubers, o primeiro colocado foi o Canal Copa Cartola do Lemão Em segundo, o Canal Cartola Atra Dicas Em terceiro, foi o Nação Cartoleira FC No campeonato, o Cartola Clembris Sports voltou para a primeira posição Em segundo agora está o Cartola do Sevim, em terceiro o Braga FC Como a gente fez na rodada passada, gurizada, de novo vamos montar agora o time principal para vocês E um time ousado, tá certo? Correria, vou fazer um vídeo só para montar os dois times, tá certo? Para começar então, vamos começar com a nossa escalação do time principal Pelo goleiro, sempre pela média, que é como eu gosto de escalar Vamos com o Gatito Fernandes no gol, isso mesmo Média de 3,8 pontos em casa Nos últimos dois jogos em casa ele não sofreu gol No jogo contra o Chapecoense também não sofreu gol E o Inter não faz gol há três jogos fora de casa Partindo para a nossa zaga, vamos começar com o Rafael Vaz do Goiás Média de 5,5 pontos em casa Muito bom nas bolas aéreas, tanto nas faltas que ele chuta direto para o gol Quanto na bola aérea ofensiva Então, olho no Vaz aí, pode ser uma boa E para fechar a zaga junto com o Vaz, vamos com o Gustavo Henrique dos Santos Vamos apostar nele aí, que é um cara muito bom também na bola aérea ofensiva Vai que os dois metem um golzinho nessa rodada, meus amigos, não precisando Ainda mais o Gustavo Henrique vai pegar a Chapecoense em casa, pode ser que o SG imita Partindo para as laterais, vamos começar com o Marcos Rocha do Palmeiras Jogo difícil, eu sei disso Mas o cara tem uma média de 8 pontos quando atua em casa Ele é muito bom nas roubadas de bola No primeiro turno contra o Flamengo lá no Maracanã, ele roubou 6 bolas Pensando no SG do Fluminense, vamos com o Gilberto na lateral para fechar a nossa linha defensiva Vai pegar o Havaí fora de casa, o Havaí já rebaixado, já entregou de vez, tá certo? Nos últimos 5 jogos em casa fez só 2 gols Então acho que o Fluminense pode sair com o SG e o Gilberto ir bem na rodada Gurizada, eu tenho uma novidade para vocês que eu não falei aqui ainda, tá certo? Eu lancei um aplicativo para a Cartola, chama Fominha, beleza? Tem muitas estatísticas lá, pode comparar jogadores, por exemplo Quero comparar Marcos Rocha e Vitor Ferraz do Santos Bota os dois para saber quem tem uma média melhor No que eles são melhores, no quem tem mais assistência, roubada de bola Tem tudo lá, tudo no Fominha Eu lancei esse aplicativo agora, ele ainda não está pronto Ano que vem nós vamos melhorar ele, tu vai poder escalar pelo aplicativo Vai poder usar para botar o parciais de outros times Agora tu pode acompanhar as tuas ligas e escalar Olhando os times, né, para escalar, olhando os jogadores Porque lá tem muita estatística legal, bem rápido, bem legal Então baixe lá o aplicativo Fominha Na descrição do vídeo tem aqui os dois links Para o Android e para o iOS E quem tiver o Fominha baixado No final do campeonato, eu vou sortear três camisas Do time do coração de vocês Eu vou sortear para quem tiver o celular ali Porque tem o cadastro, certo? De quem baixa o aplicativo Vou sortear, na hora que acabar o campeonato Eu vou sortear três camisas Então baixe o Fominha, na descrição do vídeo tem os links Vocês vão ver que o aplicativo é para testar, tá pessoal? Quero testar, quero que vocês mexam bastante nele Olhem o que precisa melhorar, me falem Porque ano que vem aí ele vai estar prontinho Para vocês terem ele no celular e usarem para tudo Seguindo, vamos para a nossa meia cancha Vamos começar com o cara que é o favorito da rodada Que eu acho que vai ser o mais escalado Que é Carlos Sanches do Santos O cara, a unanimidade nessa rodada Deve ser o cara aí do Santos Para todas as bolas paradas e tudo mais O cara vem a sete jogos seguidos em casa Ou fazendo gol ou dando assistência Vem imitando muito o Sanches, vai estar no nosso time Para acompanhar o Sanches vamos com Alex Santana do Botafogo Média de 4,4 pontos em casa E o Inter não vive boa fase Devido a isso, vamos apostar no Alex Santana Que no último jogo em casa contra o Corinthians Fez 10 pontos E para fechar nossa meia cancha Vamos com o Leo Senna do Goiás Vamos apostar nas roubadas de bola aí do Leo Senna Que é um cara muito bom E tem um número também que é bem legal dele Além dele ter 80 roubadas de bola no campeonato Já em 29 jogos Ele sofreu 128 faltas É o cara que mais sofre faltas no campeonato Então no último jogo, por exemplo, em casa Ele sofreu sete faltas Só aí ele já faz três e meio Então é um cara que a qualquer momento pode sofrer ali Cinco, seis, sete, oito faltas Mas as roubadas de bola pode fazer pelo menos ali uns dez pontos Se tu já foi na descrição do vídeo E viu para baixar o aplicativo Fominha no teu celular Tu pode ver que lá também tem a Black Friday do Plano Mitos Tá tudo na descrição do vídeo Tem um link para tu ir no site No site tem tudo explicando certinho todos os benefícios que tu vai ter com o Plano Mitos 2020 Tá certo? Tá bem mais barato do que vai ser ano que vem Porque quer participar de um plano de assinatura aí Vem para o Plano Mitos Com vocês ali eu vou passar muitas dicas ano que vem Mais coisas, mais materiais Também focar em rodadas tiro curto Que nem a Ducatimba, por exemplo Então baixem ali na descrição do vídeo E vejam tudo Entrem no site lá, tem tudo explicado E o valor também que tá muito bom Partindo para o nosso ataque E agora que vamos começar com Everton Cebolinha do Grêmio Tem um jogo difícil contra o São Paulo em casa Mas ele tem uma média de 8,3 quando atua em casa É muito boa Dificilmente o Cebolinha faz menos de 5 pontos quando atua em casa Para você ter uma ideia A última vez que ele fez menos de 5 pontos em casa Foi na 15ª rodada Então o cara é mito Se faz o gol da assistência ele estoura Vamos apostar nisso Para acompanhar o Cebolinha Vamos com Ione Gonzalez do Fluminense Isso mesmo No último jogo fora de casa Ele meteu o gol Dava no nosso time, que foi contra o CSA E agora vai jogar contra o Havaí fora de casa O Havaí já entregou praticamente no campeonato Então olha só Nos últimos jogos em casa do Havaí Ele tomou gol Do Wellington Paulista Do Sacha Do Everaldo E do Deverson Nos últimos 4 jogos Tomou gol de 4 centroavantes Ione Gonzalez centroavante do Flu De chance de meter um golzinho E agora falta uma vaga no nosso ataque E nós estamos na dúvida entre Marinho ou Sacha Meus amigos, dá para ver aqui o comparativo dos dois Aqui no aplicativo Fominha Para a gente se abaixar Baixa lá Tá certo? Eu vou preferir ir com o Sacha Eu vou ousar no Sacha Eu quero ir com ele Porque eu acho que o Marinho Vai todo mundo com o Marinho Eu quero fazer diferente Quero fazer um cara mais ousado Quem quiser dobrar o ataque Também pode ser uma boa Mas eu vou com o Sacha E vou de capitão Tá certo? Vou com o Sacha e vou com ele de capitão Porque eu quero fugir aí do Marinho Para tentar fazer um time um pouco diferente Dar uma ousada aí Dos mais escalados E nosso tag em cruzada vai ser O Sampaoli do Santos Que é o principal favorito aí Agora vamos montar o nosso time ousado Como eu falei para vocês O time ousado na última rodada Não foi tão bem Porque a gente fugiu do Flamengo O Flamengo foi muito bem na rodada E também porque a gente tinha Sanches e Thiago Neves no time E os dois erraram um pênalti 24 pontos a menos Nosso time aí Com isso a gente teria feito 90 pontos Se eles fizessem os gols Não fizeram Acabamos indo não tão bem assim Tá certo? Então tá aí pessoal Aparecendo na tela para vocês O nosso time ousado Diego Alves no gol Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique Felipe Jonathan e Vitor Ferraz No meio de campo Evandro Sanches e Arrascaeta E no ataque Bruno Henrique Gabigol E Marinho É Sampaoli Nesse time vamos com Marinho de capitão Vocês estão vendo aí Um jeito que eu já falei para vocês Já expliquei várias vezes Um jeito de ousar É focar em poucos times E isso vamos fazer nessa rodada Estamos só com Flamengo e Santos Fechamos a zaga do Santos ali E para ousar um pouquinho Botamos o goleiro do Flamengo Que vai jogar contra o Palmeiras Fora de casa Tá certo? Pode ser uma boa para defesas difíceis Do Diego Alves Fechamos a zaga do Santos Então contra a Chapecoense No meio de campo Os dois meias do Santos Evandro E o Sanches E junto com eles Arrascaeta Que também é muito mito No ataque Pensei até em dobrar Marinho E Sanches Mas para dar mais alternativa Para vocês também Vamos com Gabigol Bruno Henrique E aí o Marinho Marinho de capitão Tá certo pessoal? Vamos ousar em poucos times Em só dois times Pode ser uma boa estratégia Para um time ousado na rodada Se tu curtiu Gurizada Esse vídeo Esses times Deixa o seu like agora Dá essa moral para mim aí Me ajuda muito Deixando o like ainda mais Que eu acho que não vai ter live Nessa rodada Gurizada Não vou conseguir fazer a live Para vocês Tá certo? Eu vou avisando nas redes sociais Siga as redes sociais Estão aparecendo aqui Lá eu aviso se vai ter live Se não vai ter Então deixa teu like Dá essa moral E comenta aí Deixa tua dica Qual que é a tua dica Que eu não falei aí Deixa tua dica Quem vai ser o cara Dessa rodada Vamos ver se vocês estão bem Deem dicas Para o resto da galera Dá uma resenhada Comentem aí Nos posts da galera Nos comentários aí De quem eles estão falando Se esse cara vai bem Se esse cara não vai bem Qual que é a chance Nesse cara é bem Então deixa nos comentários aí Deixa teu like Se inscreve no canal Se não for inscrito ainda E vamos buscar A mitada nessa rodada Valeu!